Pessoal, vocês sabem que eu vendo plantinhas, né? Então é assim, quando uma cliente pede uma plantinha, a gente tem que fazer toda a estrutura da planta, organizar, vender, do jeito que a cliente vai ter lá, pra planta sobreviver. Então eu peguei aqui um arame grosso, que eu vou fazer uma estrutura, pro vasinho. Arame grosso é duro pra desamassar, mas a gente vai dando um jeitinho. Pronto. Vou fazer uma estrutura. Medir no vaso certinho. Agora eu vou pôr essa telinha de sombrite aqui no fundo, e colocar a terra, a terra não, substrato. A gente fala terra porque tem mania, né? Mas é no substrato. Aí eu coloquei aqui nessa xícara, adubo. Já entrego adubada, porque às vezes a cliente não tem adubo, né? Até comprar é complicado. E a gente tá aqui pra facilitar a vida das pessoas. É por isso que a gente compra, né? Pra vir já no jeito pra gente. A gente paga pelo serviço. Eu não sei aonde tá minhas cores. Agora eu vou ali pegar a planta. Ela escolheu essa, a Seropédia Sandersoni. Raríssima. Raríssima. Olha a plantinha. A planta que a cliente escolheu. Então ela tá com duas raízes bem bonita. Vou encaixar aqui bem a raiz dela. Vou colocar uma trava. Vou colocar uma travinha. Eu faço uma travinha assim, pra prender a plantinha, até que ela enraíza e se gruda na terra. Mas vai assim, bem presinha. Agora que eu terminei já de plantar, vou mostrar pra vocês como que ela ficou e como ela vai se desenvolver. Ela é a planta paraqueda. Então ela tem que ficar assim. Vou usar aqui um prendedorzinho. Olha. Deixar assim presinha. Pra ela começar a brotar. Olha as raizinhas dela. Ela vai começar a brotar toda. Então vai ficar bem lindinha. Logo vai começar a sair os paraquedinhos nela. E vai ficar belíssima. E aí